Eu sou Eliezer Carlos Ferreira, engenheiro civil e construtor, e você está no canal Active Engenharia e Construção. Bom, hoje eu vim fazer o serviço numa obra aqui, num condomínio, e aí eu conheci um pessoal que mexe com estrutura metálica, e eu estou gostando bastante do serviço deles, o pessoal trabalha direitinho pra caramba, da V6, estruturas metálicas. E aí eu vou falar um pouquinho da estrutura que eles fizeram aqui, e também pra contar um pouquinho mais como é feita essa parte de um telhado com platibanda. Então vamos lá. Pra começar essa estrutura, primeiro você precisa saber o vão, que você vai ter que vencer. Nesse caso aqui eu acho que dá uns 7 metros, 7, 8 metros o vão aqui, que tem que ser vencido. Essa calha central aqui, ela foi colocada, então dividiu o telhado no meio e colocou ela centralizada. É uma calha bem grande, né, então pra trabalhar com uma segurança aí, pra não correr o risco de ter vazamento de água, ela deve ter, se eu não me engano, uns 60 centímetros de largura e 10 centímetros na altura. Então é uma calha boa pra caramba, o Vitor, ele costuma fazer esse tipo de serviço assim, ele gosta de ter uma margem de segurança. Então, o que é bom, né, porque assim você evita problemas futuros aí de vazamento dentro da sua casa, né. Essa estrutura, ela é feita da seguinte maneira. Você tem essa peça aqui, ó, que ela desce, ela desce até o meio lá da calha. Até o meio dela. Essa peça, ela trabalha como se fosse um caibro em uma estrutura metálica. Ela é o apoio na transversal. Depois, você coloca esses apoios aqui, ó. Esses apoios são os que dão firmeza pra essa peça aqui, ó. Que parece que é a peça que faz o papel do caibro, né. Aí ela é fixada no chão, tem um parafuso, então, antes lá. Aí depois você vem com essa peça, o apoio, coloca dentro e parafusa na lateral. Fica firme, porque, ó, tô fazendo força pra cima aqui pra levantar. Pode pegar em qualquer ponto aqui, ó. Se você quiser, ó, no meio dessa aqui, ó. Ela não mexe, fica firme. É um telhado bem, bem reforçado mesmo. Depois que você fixou essas daqui, então aí a distância entre uma e outra. Você pode colocar esse daqui pra estrutura metálica, mais ou menos aí um metro e trinta, mais ou menos. Entre uma e outra. Depois você vem com essa peça aqui. Que é nesse sentido aqui que ele faz o... Essa peça, ela faz o papel da terça. Em uma estrutura de madeira, né. Depois, você coloca a telha. Nesse caso aqui, eles vão pegar uma telha de eternidade que dá esse vão inteiro aqui pra não ter nenhuma emenda. Então, é... É melhor quando fica sem emenda nenhuma, porque evita aí de... Ter a possibilidade de vazamento. Depois, a telha, ela vai encostar aqui, ó. Nessa parte. Depois que ela... Que tiver com a telha encostada aqui. Aí o pessoal vai vir com o... Com o rufo pingadeira aqui em cima. Que aí ele passa um tanto pra lá. Pra dentro aqui. Um tanto pra fora. Que é pra não ficar pingando água nas paredes externas. Essa parte aqui de dentro, ele vem com ela e desce. E aí ele faz o desenho assim, na telha. Que é pra fazer os encaixes. É... Depois eu vou mostrar um telhado ali na frente ali que dá pra ver. Ele é desse jeito. Então, depois ele tem... O... Esses encaixes parecem serem feitos aí pra... Pra poder evitar que a água... A água entre nesse sentido aqui. É... Então... Deixa eu mostrar o outro telhado. Pra vocês como é que fica. Aqui, ó. Na casa da frente ali, ó. Tem um telhado lá, ó. E ali vocês podem ver encostado na parede. Ele tem o corte fazendo o desenho da telha certinho. Pra evitar o vazamento de água. Então, é... Esse telhado... De... Um platibando, ele é bem mais barato. Porque... A estrutura... Que você precisa pra fazer um telhado desse. Ela é bem mais em conta. Do que um telhado convencional. Por conta do... Do valor da madeira, né. A quantidade de madeira que você tem que fazer. E... O peso também... Da telha. Que é aquele dali... Esse telhado aqui da vizinha aqui. Ele é um telhado convencional, né. E essa telha ali é a telha de cimento. A telha de concreto, né. Mais conhecida. E... A estrutura pra aquela tipo de... De telha ali. Ela é... Tem que ser bem mais reforçada. E aí você não pode pôr apoio... Na laje. Igual tem esse aqui, ó. Esse tem os apoios aqui na laje. Então... A carga que vai em cima desse tipo de telhado aqui. Ele é bem menor. Então... O que facilita, né. A construção do telhado agiliza... Na... Na... No tempo, né. De execução. Então... Esse telhado é bom por isso. É lógico, né. Você tem que ter o cuidado pra fazer uma calha bem feita. As vedações... De... De rufo e contra rufo aí. Que precisa no... No... Na platibanda pelo lado de dentro. Tem que ser feito bem... Tem que ser bem feito. Pra um profissional que entenda do que tá fazendo. Aqueles dois canos... Tipo de... De... De PVC. Eles são de... De 100 milímetros. E cada cano daquele dali... Eles conseguem conduzir mais ou menos... 900 litros... De água por segundo. Então... Pra um telhado desse tamanho aqui... Tá... Tá de bom tamanho. É... Tem 11 metros... Já sim. E na largura deve ter mais ou menos uns 7,5 ou 8 metros aí. Então... Isso daí é o serviço aí que a... Que a... Que a VC Estruturas Metálicas fez aqui nessa casa aqui. É... Eu vou tá deixando... Eu vou deixar no... Na descrição... O contato deles. Caso alguém aí da região queira contratar eles. É... Nós somos aqui da região de São José do Rio Preto. São... Estado de São Paulo. E... Se você gostou desse vídeo aí... Curta. Compartilhe. Se inscreva no canal e... Ative o sininho aí pro YouTube... Sempre tá recomendando os vídeos aí... Quando saírem vídeos novos no canal. Beleza? E aí... E aí... Obrigado.